Olá e comercizeiros, eu sou o Bruno Gontijo da ONI Canal e esse é o dia 2 do projeto do zero ao mercado líder em 30 dias. Nesse vídeo vou mostrar para vocês algumas técnicas para ativar o termômetro do mercado livre, mas antes disso fazer alguns comentários aqui em função do primeiro vídeo que eu soltei do day zero, do dia zero. Bom, muita gente falando que eu não vou conseguir, é possível que eu não consiga, mas por isso que é um desafio. E é o seguinte galera, se a gente desistir antes de tentar, aí que a gente não consegue mesmo. Então o desafio é esse, vamos ver até onde eu chego e se realmente eu consigo em 30 dias chegar a mercado líder vendendo no mercado livre. Vou mostrar para vocês também uma outra vez que eu fiz isso um ano atrás, demorou 40 dias, porém era mais fácil. A situação era mais fácil e as regras eram mais fáceis. Vou mostrar para vocês aqui no decorrer desse vídeo. Outro comentário também que eu recebi, ah Bruno, mas para você é fácil, porque você já tem muito SKU, etc. A ideia do vídeo não é faça você mesmo em casa, eu realmente já tenho muito produto, para mim é centenas de vezes mais fácil, mas isso não torna o desafio fácil só por causa disso, porque não tem nada, nem vendas, quer dizer, agora já tem, vocês vão ver daqui a pouco. Mas comecei sem venda nenhuma, sem nada e realmente está muito difícil galera, você quando você entra no mercado livre e ainda não tem um termômetro, você não consegue usar nenhum recurso de venda do mercado livre. Além de você não aparecer para quase ninguém, você só aparece para comprador experientes, você não consegue usar o flex, você não consegue usar o full, você não consegue usar a logística do mercado livre, você não consegue usar também, o que mais, é central de promoções, você não consegue usar a ads, então tem poucas estratégias para fazer e as que eu conheço, vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo e vocês vão acompanhando aí no decorrer desses 30 dias aí. Não vou fazer vídeo todo dia para não ficar muito chato e tem outros assuntos também para a gente conversando no meio tempo, mas sempre que alguma coisa mudar e agora já mudou algumas coisas, eu vou mostrando para vocês. Beleza pessoal, então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, lojas virtuais, não deixa de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sai um vídeo novo. Conforme eu falei galera, não é para todo mundo me copiar, é para dar ideias e mostrar o que eu estou fazendo e talvez dar um insight aí. Pessoal, meu telefone tocou aqui uma coisa urgente no meio do vídeo e eu perdi meio o raciocínio aqui, mas a ideia é essa pessoal, a ideia é que vocês tenham algum insight aí nesse vídeo, não é ideia para você, ah faça o passo a passo, faça exatamente igual eu, cada um tem sua situação, seu momento, seu poder aquisitivo para ter produto, a ideia não é que, ah se eu fiz você vai fazer, não, tem gente que pode fazer mais rápido, tem gente que talvez demore mais, provavelmente a maioria, mas a questão é tentar passar alguns insights aí mostrando tudo que está acontecendo nesse passo a passo, eu tenho certeza que essa série vai ajudar muita gente, beleza galera, roda a vinhentinha, bora para o conteúdo desse vídeo. Bom galera, esse que é o vídeo que eu comentei para vocês, eu vou até deixar ele aí, de conta um ano atrás eu ativei o termômetro aqui e me tornei MercadoLíder em 40 dias na minha conta principal, agora eu estou abrindo a segunda conta. É bem verdade que nessa época aqui, para ser MercadoLíder precisava de muito menos venda e muito menos venda em valor e quantidade, mas galera, o desafio está lançado, na vida a gente tem que colocar a meta e a gente tem que acreditar e correr atrás, é só assim que a gente evolui, né, espero conseguir, darei o meu melhor, vocês vão saber daqui a 28 dias, porque já estamos no dia 2 do desafio aí, beleza, vou deixar o link aqui para quem quiser assistir, que tem bastante dica também nesse vídeo, tá galera, de coisas que eu fiz aí naquela época, um ano atrás, beleza? Bom, vamos agora então a nossa conta nova, para eu mostrar para vocês como ela está. Ó, já estamos com 8 vendas para ter reputação, deixa eu atualizar aqui, quem sabe que há mais uma. Né, então aqui ó, nós tivemos 2 vendas, aqui vocês verão, tá? Essa aqui o cliente comprou 2 unidades, é muito louco, porque muitas vezes o MercadoLíder considera isso aqui como 2 vendas por causa do termômetro, e outras vezes não, infelizmente ele não considerou aqui, essa venda aqui foi legal, porque na hora que eu comecei a me organizar para gravar, caiu essa venda, quem sabe não cai mais uma enquanto eu caio, se faz esse vídeo aqui, e essa aqui nós já enviamos ontem, então aqui ó, 1 dia 5 de manhã, e agora 1 dia 6. Qual a estratégia que eu fiz até o momento, pessoal? Eu mandei todos os meus produtos, todos não, ainda faltam algumas, vamos ver quantos anúncios que tem aqui, 1.684, ainda faltam uns 400 para eu mandar ainda, tá? E o seguinte, eu peguei em torno de 100 produtos, e dei um desconto agressivo nele, mas com uma margem relativamente boa, tá? Eu, depois que eu fizer as 10 primeiras vendas, eu vou mostrar para vocês as margens e tudo, o que que rolou, o que que eu ganhei de cada um e tudo, vocês vão acompanhar aqui, tá? Só aqui, galera, como eu coloquei uma meta muito, muito, muito apertada, né, de 30 dias para ativar, de 30 dias para chegar no Platinum, eu não posso perder muito tempo com o termômetro, porque sem termômetro a gente não consegue aplicar uma série de estratégias e nem aparecer. Então eu vou utilizar umas técnicas meio kamikazas aqui, que eu não costumo fazer, tá? Eu recomendo para todo mundo, mesmo para ativar o termômetro, fazer de forma orgânica, porque aí você vai aprendendo, você vai otimizando, você vai melhorando seus anúncios, senão que você estiver com o termômetro, já vai estar tudo pronto. Não adianta você fazer as 10 primeiras vendas se você não tem produto, não tem oferta, não sabe cadastrar produto, não sabe nada, para que você consiga fazer a 11ª venda, a 12ª, a 13ª, a 14ª, etc. Então, não tem venda com prejuízo. E aí, galera, uma primeira técnica que as pessoas usam é a seguinte. Antigamente, a galera mandava o link do produto e a pessoa comprava. Isso aí está derrubando conta, galera, tá? Não faça isso em casa e eu não vou fazer isso deste jeito. Depois, criar a técnica de usar o Mercado Shops, mandar o link do Mercado Shops. Mesmo assim, o Mercado Livre está bloqueando, tá? E no meu entendimento, é muito por causa disso aqui, ó. Se você vier aqui em Métricas, você vai ter aqui, ó, quanto que vendeu, né? Unidades vendidas, você vai ter uma curva aqui de vendas e aqui embaixo, você vai ter uma curva de visitas, galera. Tá vendo? Então, o Mercado Livre sabe que não tem nenhuma chance de uma conta nova ter 10 vendas e ter 10 visitas. Ter 20 vendas e ter 10 visitas. Por quê? Porque tem uma coisa que chama taxa de conversão. Tá vendo? Vocês vão ver aqui que eu estou com uma taxa de conversão de 1%, que é uma taxa de conversão para a loja virtual boa, mas para o Mercado Livre não é uma taxa de conversão boa. E é normal que uma conta nova não tenha uma taxa de conversão boa, porque ela não tem nem medalha, não tem nada, né? Então, pessoal, o que eu indico, quer dizer, eu não indico fazer isso, mas quem quiser fazer, que faça do seguinte modo. Passa o nome do produto para um comprador, de preferência que nem seja da sua cidade ou um amigo de outra cidade, e manda ele procurar esse produto. Beleza? Lembrando que só vai aparecer se esse cara tiver uma conta nível... Agora mudou, né? Agora é um ML+, agora, mas nível 4, 5, 6. Ou seja, só se for um comprador experiente, senão esse produto não vai nem aparecer para ele na busca. Então, para ele ir procurando, e à medida que você for ter aumento de visitas aqui, vamos fazer uma teoria aqui. Uma taxa de conversão de 1%, eu acho que é uma taxa normal para uma conta iniciante. Então, a cada 100 visitas que você tiver, às vezes dá para você fazer isso. Mas pessoas, que não seja seu primo, sua mãe, que não seja seu sócio, de preferência que não seja da sua cidade, e nunca com link direto, sempre procurando, e sempre atrelado ao número de visitas, galera. Para o robô do Mercado Livre, que já não é um robô muito inteligente, porque ele derruba algumas contas, não derruba as que tinha que derrubar, derruba as que não tinha, enfim. Para que o robô do Mercado Livre não entenda. Galera, não estou recomendando ninguém fazer isso, tá? Mas é uma estratégia. Algumas pessoas fazem. Já vi gente fazendo de qualquer jeito e dando certo. Já vi muita gente fazendo de qualquer jeito e perdendo a conta. E se perdeu a conta, bloqueou a conta, já era. Já vi algumas pessoas fazendo errado e dando certo, não perdendo a conta. E já vi pessoas que mesmo fazendo desse jeito que eu estou falando aqui, olhando as visitas, dá errado. Então, muito cuidado, galera. Eu não recomendo fazer isso. Espero que eu não precise fazer. porque realmente o risco de bloquear a conta, galera. Bloquear a conta é bloqueio o CPF. Você nunca mais vejo nesse CPF. Mesmo que você criar um CNPJ nesse CPF, ele acaba atrelando e derruba a conta também. Então, assim, tem que controlar a ansiedade aí, galera. E utilize só em último caso mesmo. Enfim, porque tem outras técnicas que eu vou ensinar aqui que eu acho que são melhores e são orgânicas. Beleza? Vamos junto. Bom, eu selecionei 100 produtos meus desses 1.600. Tem 100 anúncios aqui. Depois eu vou mostrar isso posteriormente. Quando fizer as vendas, que eu vou mostrar as margens de cada um para vocês, que eu dei um desconto bem agressivo, sem tomar prejuízo. Então, todos esses 100 eu estou com o menor preço do mercado porque também, como a conta ainda está no CPF, eu consigo mandar com aquele papelzinho que eu sempre esqueço o nome. Esqueci o nome. Esqueci no outro vídeo, esqueci nele de novo. Com o papelzinho lá que substitui a nota fiscal para quem é CPF, para quem está começando, tá, galera? Não façam isso em casa. Somente nesse início, enquanto a conta está no CPF. Então, como eu realmente... Meu imposto já está em torno de 10%. Então, eu consigo tirar esses 10%. Além do que, todos os meus alunos que eu fiz nessa conta são todos clássicos. Essa conta eu só vou trabalhar com clássico, tudo com preço cheio, preço que eu vendo de um prêmio na outra, o que me dá liberdade de trabalhar bastante com central de promoções e um pouquinho com a Eds, que eu sou bem avesso a Eds. Eu só faço realmente quando precisar. Vocês vão acompanhar tudo aqui. Daqui a pouco já vai até com essas funções liberadas para a gente ir alavancando essa conta. Então, pessoal, eu vou fazer duas ações junto com vocês aqui. A mais dessa que eu já fiz, tá? Que eu vou deixar para mostrar quando fizer a venda. Aqui já fez uma, mas vou esperar juntar 10% que eu mostro tudo, tá? Então, é o seguinte... Ué! Ah, não estou em anúncio. Quase eu achei que caiu mais uma venda aqui. Oh, que susto, galera. Não, não, não. Venda não caiu mais nada, não. Ah, que pena. E vamos lá na reputação. Vamos ver se ainda está com 8%. Se não tem cor. É, só caiu duas vendas. Faltam 8. Beleza. Então, olha só. Uma dica, galera. Quem me deu essa dica foi até o Montauvan. E é uma dica de gordo, tá? É você vender isso aqui. Está até com as buscas aqui que eu estava fazendo aqui. É você vender bombom. Você vai aí no atacadão, em qualquer lugar perto da sua casa. Compra, por exemplo, um saco de ouro branco aqui e vende a R$29. A galera está vendendo em R$43, você vende a R$29. Ou tentar também colocar alguma coisa que era um preço mínimo que a gente consegue anunciar hoje, que é de R$7. Então, sei lá. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Às vezes é R$20, você vende por R$7. Você vai perder aí R$10, R$15, mas são 10 vendas. Não façam isso para sempre, galera. É só para ativar o termômetro. Não venda no prejuízo. É só para ativar o termômetro que ele está com pressa. Eu não queria fazer isso, galera. Mas como eu fiz esse compromisso de 30 dias, se eu não fizer uma estratégia desse tipo, eu vou meio que... Vou perder aí talvez 15 dias só para ativar o termômetro, 10 dias. E aí vai sobrar muito pouco tempo para eu fazer o resto, tá? Então, mas enfim, as dicas estão aí, tá? Então, galera, o que eu posso fazer? Deixa eu pegar uma coisa aqui que eu possa... Isso aqui eu quero pegar supermercado. Não sei se vocês vêm de supermercado. Mas isso aqui é a ideia de gordo, né, galera? E assim, gordo é a raça mais desunida que tem, né? Então eu, um gordo, zoando o outro gordo, de ver, sonho de voz. Mas você pode vender qualquer coisa, tá? Essa aí foi a ideia do Mantovã. Aí eu fiquei procurando algumas coisas, galera. Foi até um amigo meu da minha equipe que mandou isso aqui. Olha a taxa de conversão de uma Coca-Cola, cara. E aí eu quase fiz isso e quase cometi um erro que eu não quero que vocês cometam. Eu acho que é esse anúncio aqui, quer ver? Ele fala aqui que é do FU, beleza. Ah, peraí que eu estou inativo aqui nessa conta aqui, o Avanti Pro. Deixa eu jogar na outra aqui. Lembrando que temos cupom para o Avanti Pro para que você possa ver todas essas informações maravilhosas aqui dos seus concorrentes. Deixa eu ver se está logado. Está logado, ó. Olha a taxa de conversão, cara. Vende a cada quatro visitas, vende. Então se anunciar um negócio desse aqui, calma, não anuncie porque vocês vão ver por quê. Muito barato, você vai vender muito rápido. Agora a gente tem que lembrar, galera, que tem vários produtos que são desse tipo de supermercado que não é qualquer um que pode vender. Então, por exemplo, na hora que eu fui procurar Coca e eu lembrei disso, olha só, vou procurar Coca-Cola. Vocês vão ver que tem pouca gente vendendo. Então, com certeza, é uma marca que não é qualquer um que pode vender. Eu imagino que não, eu não tenho certeza, tá? Mas eu fiquei com esse receio. Vocês vão ver que o trem Coca-Cola aqui não é Coca-Cola, é Guaraná, está vendo? Vejam que tem poucas pessoas vendendo Coca. E eu fiquei meio receoso de pôr Coca. Isso é uma das marcas que não pode. E os caras bloquear o meu anúncio, derrubar a minha conta. Então, tem que ter atenção nisso aí também. Uma coisa que eu sei que a galera vende também, que funciona, é leite condensado. E isso aqui eu consigo comprar em qualquer lugar. Como eu não como doce, eu sou o único gordo do mundo que não come doce, eu não sei se aquele pacotinho lá vende em qualquer lugar. Então, eu posso pegar, eu queria pegar um kit assim, ó galera, de 3 leite condensado e vender por 7. Aí eu irei clonar esse anúncio, mas eu não estou achando nenhum. E esse aqui parece que o leite condensado já é diferente. Diet, sei lá, não sei se está em qualquer lugar. Tem que ser alguma coisa que eu vou aqui, se eu vender, eu corro ali e compro. Essa marca aqui, eu acho que 10 unidades. Vamos achar aqui, ó. Leite moça, vamos ver. Leite moça eu sei que tem aqui perto. Leite moça. Ó, achei um aqui, ó. Kit com 3 unidades, ó. Esse aqui com certeza está usando essa técnica. Ó, já vendeu 5. Ó, vamos ver mais dados do vendedor aqui. Deixa eu puxar lá na outra aba que tem o Avant Pro. Mais de 25 meses dos 365 dias, está vendo? É alguém ativando conta, ó. E ele está vendendo, ó. 3 leite moça, 1 e protein, está vendo? É isso aí, cara. É que esse cara está fazendo isso. Está fazendo ativação de conta, está vendo? Mas acho que parece que aqui ele ativou e depois ele desistiu, né? Porque esse anúncio foi criado há 180 dias. Tá? Ó, 2 leite moça por R$ 9,90. Eu vou pegar isso aqui, ó. 2 leite moça por R$ 9,90. Então eu venho aqui, volto lá para a minha conta que eu estou trabalhando. Vou vir aqui e vender um igual. Ó, novo. Pode tentar melhorar a descrição e tudo. Mas eu estou fazendo mais um teste aqui para a galera. Ah, preciso salvar a foto. Espera aí. Deixa eu baixar essas fotos aqui pelo Avant Pro. Onde é que ele caiu aqui? Vou arrastar daqui para lá, ó. Cadê a foto? Beleza, duas unidades. Beleza, confirmar. Vai ser em código mesmo de barra. Ixi, por ser... Ah, vou pôr um código fake meu aqui. Espera aí. Como é um kit, eu não posso usar o código de um produto, né? Porque vai dar pau. Tá? Então eu volto lá e uso um código meu. Vou deixar na descrição também o vídeo que eu ensino uma planilha gratuita para você gerar seus próprios códigos. Para marketplace, tá, galera? Não, não tem, sei lá, registro desse trem. Nestlé, tipo de embalagem, lata, linha, leite condensado, sei lá se é livre de glúten, não sei. Não sei nada disso. Acho que não é nada disso aqui, não. Vamos lá continuar. Quanto que eu vou vender? Sete pila. Formate de venda, kit. Unidade por kit, dois. Unidades por embalagem. Não vou preencher isso, não. E o peso também. Não tem nem ideia. Deve pesar uns 400 gramas. Ah, deve informar na embalagem, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? 3,95. Então 800 gramas o kit todo. Vamos lá e continuar. Vou meter aqui no clássico, ó. Tô dando de graça, tá vendo, galera? Eu vou pagar só de... Tô recebendo 9 centavos. Então eu vou ter que comprar dois leite condensado aí, sei lá quanto vai ficar aí, 15 reais. Se eu fizer 10 vendas, eu paguei 150 reais aí para ter 10 vendas. Não oferecer retirado pessoalmente, porque já é demais. Garantia de fábrica. Porra, quanto que é a garantia dessa merda, né? Sei lá, vou pôr 3 meses aqui que é o mínimo. Ah, ele não copiou a descrição. Deixa eu ver se o cara ali fez a descrição. Ah, tá bom. Confirmar. Capricha, hein, né, galera? Eu tô fazendo aqui rápido porque eu tô fazendo o vídeo pra vocês. Eu acho que eu nem faria essa estratégia, galera. Mas eu tô fazendo pra ensinar pra vocês, tá? Então tá aí o meu anúncio. Eu coloquei só uma unidade. Por que eu coloquei só uma unidade? Porque senão o cara vem e compra 30. Aí eu vou perder dinheiro pra caralho. E aí não vou conseguir enviar. Acabei de ver que esse litio condensado é integral. Será que isso é normal? Acabei de ver. Vou trocar essa foto aqui, galera. Depois que acabar o vídeo que eu vou trocar. Porque eu tô achando que essa foto não é a foto normal. Esse integral. Não sei se isso é fácil de achar. Imagina que eu não ache esse trem aqui. Ah, eu vou achar. Não é possível que eu não ache. Se eu não achar, eu tô ferrado. Azar. Então, galera, é isso. Então, ó. Essa é outra estratégia. Uma outra estratégia que eu vou usar, pessoal. É essa aqui, ó. Peguei esse produto de exemplo aqui. Que é algumas coisas legais pra eu comentar. Esse produto desse fornecedor é o seguinte. Normalmente, todo mês praticamente. Ou de tempos em tempos. Ele faz uma promoção. Se você comprar acima de tanto. Você leva de bonificação esse produto. Tá? Mas aí o que que rola? Vocês vão ver o que que é. Olha o custo que ele tá aqui pra mim. No meu sistema. E quanto que eu vendo ele? Porque eu vendo praticamente pra empatar. Porque eu ganho nos outros produtos. Tá? Na verdade, até dá um pequeno prejuízo aqui. Por quê? Porque como todo mundo faz isso, galera. Se você pegar esse produto aqui. Procurar no Mercado Livre. Olha que absurdo. Né? Porque ele acaba que... Essa que é a grande questão, galera. Assim. Ah, vou pegar essa oportunidade. O que que eu vou ganhar tanta coisa? Só que ele faz isso com todo mundo. Lembre-se. E a galera pega esse produto e queima tudo. Então, ele não tem o valor. Que, na verdade, você acha que ele tem naquela negociação. Tá vendo? Esse aqui só tem eu vendendo. Veja que minha foto tá legalzinha. Eu tô até vendendo. Eu já vendi mais de 5 e tudo a 2,69. Mas você vai ver. Tem gente vendendo a 205. Né? Ó. 225. Tudo com as fotos meio zoadas. Mas tem, ó. Tá? Então, a galera vendendo mais barato justamente porque todo mundo pega essas promoções. Esse é um produto que se você fosse comprar, você ia vender mais caro. Pelo menos uns 300 reais aí. Tá vendo? Só que todo mundo pega ela nessas promoções. Então, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse produto. Vou meter uma mega promoção nele. Porque eu já comprei esse produto. Apesar de que eu pus aquele custo ali. Eu já comprei ele, cara. Meio, tipo, ganhei. Falei assim. Ah, vou ganhar? Beleza. Mas eu nem usei ele pra precificar os outros. Porque senão eu ia estar com prensa errado nos outros. Porque eu sei que eu não consigo ganhar dinheiro nesse aqui. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma queimada nesse produto. Então, eu vou clicar aqui. Lembrando que eu estou usando o Tiny. A gente usa aqui o RP Tiny. E temos cupom de desconto também na descrição. Então, eu vou vir aqui no Mercado Livre. Naquele especificamente. Vou vir aqui. E vou meter um desconto aqui que ninguém tem, cara. Vou botar ele pra 179,70. Beleza? 33% de desconto aí, ó. E vou deixar o Pautorá. Ó, exportei o preço lá. Tá? Esse é o único produto, galera, que eu estou botando com teoricamente prejuízo, né? Porque na prática eu ganhei ele, né? Mas com um valor assim que eu não estou ganhando dinheiro mesmo. Tá? Então. Se a gente for lá agora no anúncios. Ah, claro. E esse leite moça também. Se eu vender, eu vou tomar uma preju, né? Mas eu quero fazer mais de teste pra vocês, galera. Porque muita gente fazia, isso indica. Inclusive o Motovan falou que esse trem funciona bem pra caramba. Então, assim. Mas não é o que eu faria normalmente, não. Se eu não tivesse com tanta pressa que eu estou. É a primeira vez que eu faço, na verdade. Ó. Então, eu estou com ela aqui, ó. Elegível pra catálogo. Mas eu não consigo entrar no catálogo porque eu não tenho... É... Eu ainda não tenho o negócio, né? Então, nem no catálogo você consegue entrar. Aí tá aí, ó. Um R$7,970 que eu coloquei. E vamos deixar, galera. Vamos deixar. Vou mostrando tudo pra vocês aqui. O que que foi acontecendo. Vendemos alguma coisa? Será? Podia, né, galera? Isso é muito legal se caísse uma venda aqui durante o vídeo. Mas vendeu porcaria nenhuma. E é isso, galera. Eu vou acompanhando aqui as minhas métricas. E aí, essas são ações que eu tô fazendo aí. Né? Vou ficar sempre atento aqui nas visitas. Se eu quiser fazer alguma tretinha. Tipo, ah. Pedir pra um amigo me ajudar. Ficar atento nisso aqui. Pra você não extrapolar muito a conversão aí. E o robozinho ver que você tá fazendo o trem errado. Beleza? Galera. O vídeo é este. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Essa série vai ficar bem legal. E fora isso. Nesse meio tempo também vamos mandando bastante conteúdo ainda. Aí ainda tem um agravante ainda, galera. Que além de ser colocado só 30 dias. Uma semana desse mês praticamente eu vou estar fora. Eu vou estar em Sorocaba. Num evento sensacional aí. O Sorolende. Se você não tá sabendo do evento e quer mais informações. Me siga lá no Instagram que eu tô divulgando bastante lá. Arroba ou no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.